Salve rapaziada, aqui é o profissional paulista meio top, o famoso Ricardo Dias, firmeza? É nóis, ó, tô de férias, certo? Na praia de Ponta Negra, certo? Olha só o meu bronzeado, que estilo, né? Que moral, né? Que elegância, né? Eu era branquelo, ó, o cabelo já tava vermelho, né? Mas tô morto, mas agora eu tô bronzeado, ó, que bronzeado é esse, ó, olha só o corpo do moleque, ó, cada vez mais pago, né? O pessoal fala que eu sou bordo, que eu sou obeso, né? Agora eu tô bronzeado, né? Branquelo não, né? Mas é isso aí, pessoal, beleza? Ó, quero desejar pra cada um, caso dos meus queridos e amigos, sucesso na vida, certo? E que Deus ilumine cada um de vocês, porque na vida tudo passa, mas o amor por Deus e paz e saúde e felicidade nunca vai passar. A primeira, rapaziada, é nóis, hein? Então, junto e misturado, no finalzinho, o Morro do Careca! Fui!